Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Fiquei alguns dias afastada aqui, não postei vídeos no meu canal, porque estava meio adoentada, meio com sintomas de covid-19, mas aí eu fui até a UPA e, graças a Deus, deu um negativo, mas os sintomas todos foram com o meu covid. Mas eu acho que foi alguma virose, porque hoje está muito frio aqui, a previsão é de neve aqui no sul, ontem já caiu neve em alguns lugares, em algumas cidades aqui perto, então acho que daqui umas horas ou até a noite vem a cair neve aqui, então está muito frio. Viu, pessoal? Não deixe de compartilhar meus vídeos, se inscrever no meu canal, deixar seu joinha, não deixe de manter o distanciamento, usar máscara, se cuidar. Essas aqui são minhas orquídeas, olha só, mesmo caindo quase neve aqui, até na noite passada caiu um pouco de neve, olha como elas estão lindas, estão maravilhosas. Super frio, muito frio hoje aqui. Vai abrir mais um pendão aqui, olha que linda, muito linda já. É isso aí, pessoal, e até meu próximo vídeo. Fui!